Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Ah, e eu estou hoje um pouquinho preocupado com a sua saúde em geral. Arroz foi introduzido na Ásia pelo homem branco. Nada contra o homem branco, mas eu estou dizendo que a dieta do homem branco é um pouquinho perigosa. Foi introduzida na Ásia mais ou menos 500 AD, 500 anos depois do nascimento de Jesus. E a mortalidade entre os asiáticos, nossa gente, detonou. E o Alzheimer's, aquela doença de esquecimento, né, entre outras coisas, aumentou muito entre os asiáticos, ok? Então, as sementes que os europeus acabaram introduzindo em todos os continentes, cuidado, vão voltar à dieta paleolítica, que é a dieta dos indígenas, seria o quê? Olha, olha que fácil lembrar. Faz de conta que seu avião caiu no Amazonas. Espero que não aconteça. O que é que você comeria perdida, perdido no Amazonas? Nossa Senhora! Todas as frutas, mais de 200 plantas e mais de 100 animais você encontraria no Amazonas. Mas você encontraria sal no Amazonas? Não tem sal no Amazonas. Você encontraria leite no Amazonas? Nossa! Queijo? Você encontraria o quê? Carnes e frutas e verduras. Ponto. E é exatamente isso que eu quero que você coma. E qual a frequência que nossos irmãos indígenas comiam? Constantemente. Eu quero que você coma cada 4 horas. Por quê? O fígado só tem 3 ou 4 horas reserva de glicogênio. Glicogênio é aquela gasolina do seu cérebro, ok? Então, em 3 ou 4 horas termina. Qual é a primeira coisa que o corpo ataca? Seus músculos. Não aquela cordurinha, aquele pneuzinho, aquele culotezinho, não. Primeiro o corpo ataca seus músculos. Por quê? O corpo pensa, não preciso tanto músculo. Então, começa catabolismo. Dirigir, digerir seu próprio músculo. Qual o problema em digerir seu músculo, gente? Mulher precisa de tônus e o homem músculo. Por quê? Durante a noite, queimamos uma tonelada de calorias só tendo músculo. Ok? Pensem. Imaginem um trem pequenininho e um trem enorme. Os dois estacionados, digamos na estação da luz, durante a noite. Os dois ligados. Qual motor gastaria mais energia? O motor enorme, o trem enorme. Trenzinho pequeno, gasta menos. Então, dieta paliúdica, em resumo, é o quê? Frutas, verduras e carnes. Ok? A leite, não. E as sementes? Trigo? Não tinha trigo? Não tem trigo no Amazonas. Milho, essa é a invenção dos aztecas, modificado por cientistas loucos, criaram esse negócio amarelo, cheio de calorias, zero nutrição. Então, as sementes são perigosas. Arroz, super ruim. Nozes, bom, semente ruim. Então, paliúdica. Frutas, verduras e carnes, comer cada quatro horas, pelo menos. E água. Todo suco engorda um pouquinho. Porque quando a gente fez aquele suco, a gente jogou no lixo a casca. A enzima, para digerir aquele açúcar natural. Na fruta, a gente jogou no lixo. Então, a água pode espremer um pouquinho de limão, perfeito, ok? Ok, gente. Então, suplementos super necessários, porque hoje a gente come muito menos plantas e animais. e elementos que são raros, mas necessários. Por exemplo, o boron, que vem das tâmaras. Super bom para a mulher, cria o hormônio feminino. Aumenta o libido. Deixa os ossos mais fortificados. Então, precisamos de suplementos, porque hoje em dia comemos poucas plantas e poucos animais. Então, suplementação, ok? Então, gente, chave da saúde. Você literalmente é o que você come. Literalmente. Então, vamos comer aquela dieta paleolítica. Quanto eu prego, gente, a psicologia. Vamos escolher ser alegre. As escrituras dizem, seja alegre. Você nota que a frase é simples. Seja alegre, ponto. As escrituras não falam, seja alegre, vírgula, se a vida é boa. Não. Seja alegre. Vamos escolher ser alegre. O que está destruindo é nosso. Já oito cirurgiões plásticos no bairro onde eu faço cirurgia, Beverly Hills, morreram antes dos 50. Só o stress. Então, vamos escolher ser alegre. Meditação também ajuda tirar aquela pressão do coração. Então, ou oração ou meditação. Você tem que fazer alguma coisa. Como você sabe, eu faço Taekwondo. Meia hora de uma hora de Taekwondo, meia hora da classe é meditação. Olha como os coreanos são inteligentes. Então, gente, essa cultura nossa, super antiga, vamos copiar eles. Ou oramos ou meditamos, baixar a pressão, ok? Gente, essas academias são ótimas. O mundo está cheio de academias legais hoje em dia. Mas, na verdade, coitadinha da mãe, qual mãe com dois, três filhos tem de uma hora e meia, duas horas para ir para a academia todos os dias? Não existe. As mães, os pais estão muito envolvidos com os filhos. É lição de casa para duas crianças. É lavar o cabelinho, pentear, enfim, tem tanta coisa para fazer. Não vai ter duas horas. Depois de colocar a criança para dormir, depois da janta, eu vou te pedir, querida, e meus irmãos também, caminhe em volta do quarteirão. Mas aí os quarteirões do mundo é um quilômetro. Perfect. É a distância perfeita. De noite, depois da janta, depois que colocou as crianças para dormir, caminhe em volta do quarteirão. Sem desculpa. Então, sem desculpa. Toda noite, sair da porta, caminhar o quarteirão inteirinho para a cama. Ok? Então, exercício simples, caminhar. Escolher ser alegre. Baixar o stress com meditação ou oração. Ok? E a dieta paleo. Porque o que está matando as pessoas hoje em dia são problemas do coração, circulação, problemas dos pulmões, diabetes, nossa, que lida outros problemas, como rins, etc. Sempre tem que fazer um cleansing. Limpar o corpo. Tem várias ervas. Faz um googlezinho. Tem várias, 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 várias ervas. Eu, pelo menos, tomo umas 5 ou 6 ervas para limpar os meus rins. Olha que simples. Simples, simples. Aquela plantinha que cresce no seu jardim, com as flores amarelas, dente de leão. Nossa, que simples. Arranca ela. É aquela plantinha que você arranca e tem um leitezinho dentro. E depois que a flor amadurece, ela cria essa bolinha, quase uma bola de neve. E você assopra. E todas as sementes vão voando. Dente de leão. Nossa, que planta incrível para limpar o seu sistema inteirinho. Arranca ela a sua grama, lava bem, cozinha a raiz. Coloca um pouquinho de mel de verdade. E toma. Vai limpar o seu sistema inteirinho. Mas algumas pessoas preferem sauna. Algumas preferem jejum. Eu, na verdade, faço uma combinação de cada um. Cada mês eu faço uma limpagem do meu sistema. Como você tem que limpar seu carro, seu apartamento. Você não acumula. Essas porcarias, né? Que muitas vezes são carcinogênicas. Ok? Então, dieta, alegria, controlar o stress, limpagem do corpo cada mês. Ok? E eu falei sempre visitar o seu médico pelo menos uma vez por ano. Gente, fica por aí. Eu amo vocês demais, demais, demais. Tchau, 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 tchau.